Apita o árbitro, a bola tá rolando, começa a CRB e confiança é a Copa do Nordeste 2018. Olha a bola pra área, que defesa! Genivaldo Paredão, salvo confiança! Olha a bola, Ratinho dividiu, voltou, Marcão! Não, ele perdeu! E não se conforma de ter perdido uma excelente oportunidade pro CRB. Olha a enfiada de bola, o Ratinho foi ali, dividiu com o goleiro, a bola subiu, Marcão diz, deixa comigo! Edson Ratinho, ainda ele, limpou o lance, trouxe pro pé esquerdo, rolou o William Santana, pintou o gol, salvou o Genivaldo! Que bola espetacular do Ratinho pro William Santana! Apita o árbitro, começa o segundo tempo do Rei Pelé e Maceió! Ayrton, cruzamento, o Genivaldo saiu, ficou no meio do caminho! Epa! A bola deu no braço, é pênalti! Pênalti pro CRB e cartão amarelo pro Vitor Pio! Autorizado, partiu pra bola, Marcão, Genivaldo voltou! Gol! Gol do CRB! Gol do zagueiro Flávio Boaventura! Pra festa do torcedor regadiano! Marcão cobrou o pênalti, o Genivaldo buscou no rebote, Flávio Boaventura manda a bola pra rede! Edson Ratinho pode até mandar pro gol, limpou o lance, rolou pra fora! Serginho bateu pra fora! Bela jogada do Edson Ratinho, hein? E não foi nem um pouco fominha, né? Percebeu o Serginho vindo de frente, melhor posicionado, ó! Olha o Willis Santana! Passe pro Edson Ratinho, cruzamento! Gol! Gol do CRB! É dele, é dele, é dele! Neto Baiano! Neto Baiano! O cruzamento do Edson Ratinho saiu na medida! Tem de placa aqui no Esporte Interativo uma das novidades da nossa programação. Olha a chance! Gol! Gol do Confiança! Clenisson! O Frontini caiu na entrada da área! A bola sobrou pro Clenisson, ele não perdeu a chance, ele que acabou de entrar no jogo! Cruzamento direto pro gol! O tapinha ali do João Carlos! Quase um gol olímpico! A terceira e última alteração ali do Masola Júnior. Olha o Confiança, a chance é boa, cruzamento! Frontini na trave! O Frontini perdeu uma grande chance, a bola foi no travessão! Você tá vendo o Zaqueu com a mão na cabeça, ele parece não acreditar no gol que Frontini perdeu! Reta final do jogo, hein? Opa! Dá tempo pra mais um, Edson Ratinho, a chance é boa, bateu! Gol! E teve homenagem na comemoração! A Pita Velaro Rodrigo da Silva termina o jogo no Rei Pelé em Maceió! Três pro CRB, um pro Confiança! Em Nordeste, todo sábado, 11h30 da manhã, no horário de Brasília, 10h30 da manhã, no horário do Nordeste.